Eu sei o que você veio buscar no mercado cripto, você quer ficar rico com altcoins pequenas e transformar o seu capital em um capital milionário. Não é fundamentos, não é tecnologia, não é tokenomics, não é equipe e não é o projeto ter um white paper bonitinho, quem gosta de projeto é arquiteto. Hoje eu vou te mostrar a realidade, o que é o mercado cripto hoje. O mercado cripto hoje é especulação. Sim, tem projetos que foram muito bem fundamentados, como o Bitcoin, o Ethereum, estão aí no top 10. Mas em muitos casos, sim, tem moedas extremamente aleatórias, inúteis e sem sentido, que valorizam e você precisa entender isso. Você não pode ficar irritado porque a sua moeda bem fundamentada, toda bonitinha ali com os tokenomics e o white paper lá com 59 páginas, não estourou e a meme coin do seu amigo estourou. Porque o mercado cripto hoje é especulativo e você precisa entender isso se você quiser ganhar dinheiro e transformar a sua conta bancária em algo parecido com isso aqui. Então vamos lá, trader anônimo transforma 40 mil reais em 25 bilhões de reais com Shiba Inu. Pepecoin, a valorização de 7 mil por cento e o fenômeno das moedas meme. Criptomoeda bonk atinge nova máxima histórica com valorização de 8 mil por cento. O que essas três criptos têm em comum? Todas são moedas que não têm fundamento nenhum, são moedas inúteis, por mais que você talvez goste de uma das três. Não se ofenda, mas eu preciso falar a verdade, são moedas que não acrescentam em nada. O Bitcoin revolucionou o mercado cripto, o mercado financeiro de uma maneira geral, o Ethereum fez a mesma coisa. Surgiram outros projetos como Cardano, Avalanche e tantos outros que melhoraram alguns pontos na Ethereum. São moedas bem fundamentadas que também subiram. Mas olha aqui, moedas que não têm fundamento nenhum e que também subiram. Então, se você quer ter uma conta como essa daqui, você precisa entender o movimento do mercado cripto. Você precisa entender o que é realmente importante para você não perder o seu tempo. E aí, nesse vídeo, você vai justamente saber disso. Mas para isso, você precisa permanecer comigo até o final. Bom, e aí vamos lá. Tem diferença entre dois tipos de análise aqui no mercado cripto que você pode fazer. Análise fundamentalista, onde você vai estudar algumas dessas coisas aqui. Você vai ver muito disso aqui. E aí muitas pessoas falam que é isso que vai transformar o seu capital. E na minha opinião não é. Com experiência própria não é isso. E análise gráfica. São os dois tipos de análise mais comuns. Tem análise de on-chain, mas não é papo para esse vídeo. É algo um pouco mais complexo. Mas vamos lá. Análise fundamentalista e análise gráfica. E aí, para mim, para quem é pobre ou classe média, não adianta análise fundamentalista. Isso aqui você vai perder o seu tempo. Normalmente, se você está entrando agora no mercado com R$100, você trabalha para caramba. Não tem tempo para ficar lendo white paper de 200 páginas. Então, análise fundamentalista para você não faz tanto sentido você perder muito tempo com isso. É importante? Pode ser. Mas para determinado momento que você está no mercado. Quando você está começando no mercado e tem pouco dinheiro, isso aqui não faz tanto sentido. Inclusive, eu já fiz um vídeo completo sobre isso. que eu vou deixar aí no card para você assistir depois que acabar esse. Não pula nada desse vídeo, porque é muito importante. E aí, nós vamos então para análise gráfica. Isso aqui foi o que transformou o meu capital no mercado cripto. Vai continuar transformando. E com certeza vai transformar o seu também. E vai conseguir sim. E dependendo do capital que você investir, você consiga ficar rico investindo em altcoins pequenas. E o mais importante que você precisa ter na sua mente é que você precisa aprender a comprar no início de uma tendência de alta para você surfar o movimento o máximo possível. E você precisa aprender a vender no início de uma tendência de baixa. Então, você não quer ficar exposto no bear market, vendo seu capital derreter 90%. Você quer pegar no início de uma tendência de alta para ver seu capital valorizando 100%, 200%, 500%, 1.000%, 2.000%. E você quer vender bem no início de uma tendência de baixa. E aí, você deixa os mãos de diamante segurando 90% de queda. Mãos de diamante não vale a pena. Principalmente de altcoins pequenas. Talvez um monte de diamante para Bitcoin e talvez Ethereum, que vale a pena você ficar acumulando para o longo prazo. Altcoins pequenas? Não. Você vai comprar, novamente, comprar no início de uma tendência de alta. Você vai vender no início de uma tendência de baixa. Então, você aproveita a alta, fica ali exposto por um tempo, depois sai fora. Passo a passo aqui, se fosse uma receita de bolo esse vídeo, para você ficar rico com altcoins pequenas. 1. Comprar no início da tendência de alta. 2. Realizar vendas parciais à medida que o preço sobe. Isso é opcional. E 3. Vender tudo no início da tendência de baixa. Por que eu coloquei opcional? É altamente recomendado, porque te gratifica. Você vê as suas valorizações entrando realmente no seu bolso. Então, você não vai ficar sendo mão de diamante. Vai ficar surfando uma tendência por muito tempo. E talvez fique com medo, porque você não tem como saber onde está o topo, onde está o fundo. Isso é impossível. Por mais que tentam te vender isso, isso é impossível. Então, por isso que eu gosto de tendência. Eu pego o início da tendência, surfo. Vou realizando vendas parciais. E depois eu vendo quando começou a tendência de baixa, quando ameaçou a tendência de baixa, eu saio fora. E eu não amargo grandes prejuízos por conta disso. Qual cripto comprar? Você deve estar se perguntando. Tá bom. Beleza. Eu entendi o passo a passo. Entendi que a análise gráfica é mais importante que a fundamentalista. Porque o mercado cripto ainda é muito especulativo. Mas qual cripto eu vou comprar. Isso depende. Um perfil conservador vai ter muita dificuldade para investir em altcoins pequenas. Talvez até para investir em altcoins grandes. Então, o perfil conservador é o cara lá da renda fixa, o cara da B3. O cara que vê 15% de queda e se caga nas calças. Esse é o perfil conservador. Então, minha recomendação para você é que você não invista em altcoins pequenas. Mas, apesar de ter o possível benefício de você ficar rico com elas, você talvez não está preparado para a volatilidade delas. Já no perfil moderado, sim, você pode começar a investir em altcoins pequenas. E se você é um perfil arrojado, que realmente não se importa de correr riscos, aí sim esse vídeo é ideal para você. Então, se conheça como investidor. Saiba muito disso. Muitas pessoas não dão bola para isso e perdem muito dinheiro. Porque não entendem a sua tolerância ao risco. E esse mercado é de extremo risco. Então, vamos lá. Conservador. Você vai ter Bitcoin apenas e no máximo Ether na sua carteira. Então, a única altcoin que você teria aqui seria Ether, porque é a principal altcoin. É uma altcoin grande, já estabelecida no mercado. Se você for moderado, Bitcoin Ether e altcoins top 100, aí é ideal para você. Se você é arrojado, aí é Bitcoin, Ether, altcoins médias e pequenas. Incluindo altcoins top 1000, às vezes. Então, é isso. Você está mais disposto a correr risco. Esse vídeo é muito ideal para você. Porque nesse vídeo eu vou te mostrar realmente como você acha as altcoins pequenas para investir e realmente como você compra essas altcoins nos bons momentos. Escolhe categorias que você gosta do mercado cripto. E aí, quando a gente vai para categorias, para você entender. No mercado financeiro tradicional, a gente tem setor bancário, saneamento, energia, tecnologia, saúde, telecomunicações, varejo. São alguns dos setores. Se você quiser investir na B3, por exemplo, você vai achar ações desses setores. Já no mercado cripto, a gente tem outros tipos de categorias, porque são ativos diferentes. Então, Layer 1, por exemplo, que é uma blockchain de camada 1. Layer 2, por exemplo, a Polygon, seria uma blockchain de camada 2. NFTs, por exemplo, uma Apecoin, seria uma moeda que você investiria. Memes, uma Dogecoin, uma Shiba. DeFi, aí você vai para PancakeSwap, você vai para Uniswap. Jogos, aí você vai para Galas, Sandbox, Mana. Não estou dando recomendação, são apenas exemplos das moedas. Entenda isso. Privacidade, aí você vai, por exemplo, para Monero, para Secret. E aí, por isso que eu falo que o fundamento não é tão importante para o mercado cripto, porque tudo isso aqui já está no nosso dia a dia. Já no mercado cripto, não. São tecnologias que estão nascendo, que estão se desenvolvendo e que talvez façam parte do nosso dia a dia no futuro. Mas, por enquanto, é especulação. Então, você precisa aproveitar essa especulação, esse momento, onde o mercado cripto é pequeno e que você consegue ter grandes valorizações, mesmo com moedas sem fundamentos, como moedas memes. E aí, para você achar as categorias, é muito simples. Você vem aqui no CoinGecko, você vai vir aqui a Cryptocurrency, na segunda opção aqui, Categories. E aí tem vários, Layer Room, Plataformas de Smart Contracts, Stable Coins, Corretoras Centralizadas, DeFi, Meme Coins, NFT, Moedas de Cachorro, tem até uma categoria de Moedas de Cachorro. Então, enfim, tem várias categorias aqui. Você vai pegar algumas categorias que você gosta. Então, eu vou pegar uma aqui para você visualizar. Por exemplo, aqui, memes. Falando sobre especulação, vamos para o setor mais especulativo do mercado. Então, aqui em memes, por exemplo. O que você quer fazer quando você entra em memes? Você quer achar a próxima Doge, você quer achar a próxima Shiba, a próxima Pepe, a próxima Flock. Essas moedas já são grandes. Você vai ter uma valorização com elas, provavelmente. Se você achar um momento legal de comprar elas, mesmo que elas não tenham fundamentos, você ainda vai ganhar dinheiro. Mas elas são moedas grandes. O Dogecoin tem 23 bilhões de Market Cap. Shiba, 18 bilhões. Então, por exemplo, se eu quero dobrar o meu capital com Shiba, tem que entrar mais 18 bilhões nela. Então, é muito dinheiro já. A Shiba, lá atrás, ela tinha alguns milhões só de Market Cap. Hoje, ela é uma moeda com Market Cap bilionário. 11ª maior cripto do mercado. E aí, um filtro que eu gosto de fazer para localizar altcoins, nesse caso aqui, meme coins, que tem um potencial de explodir, se é a próxima Shiba, a próxima Doge. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de filtrar por Market Cap. Então, eu costumo pegar moedas a partir de 10 milhões, nesse caso, eu começaria aqui da kit Inu. E aí, eu vou até uns 100 milhões. E aí, eu vou entrando nos projetos e vou dando umas olhadas aqui, para ver quais que eu acho que tem maior potencial. E é basicamente isso. E aí, eu monto uma carteira com aproximadamente 10 a 15 moedas. Vou ter Bitcoin, vou ter Ether, vou ter algumas altcoins também consolidadas. Top 100, top 50, top 20. E aí, eu vou ter as apostas. Então, é um exemplo aqui. Eu entraria aqui. Olha, está na faixa aqui. Por exemplo, a Flock Fork. Por exemplo, aqui. Vamos colocar que eu vou comprar essa moeda. Ela tem 20 milhões de Market Cap só. Então, se entrar mais 20 milhões, eu já dobro o meu capital. Então, olha a quantidade de diferença que você tem. Para essa moeda dobrar de preço, só precisa entrar mais 20 milhões de capital nela. No caso da Dogecoin, precisa entrar 23 bi. Então, por exemplo, Meme Coins, especificamente, que eu estou mostrando isso. É o setor mais especulativo do mercado, ou um dos mais especulativos. Então, para mim, não faz sentido eu investir em Doge, investir em Shiba. Porque são moedas muito grandes já. Então, se é para mim ter risco, se é para me arriscar nesse mercado, eu vou entrar em moedas menores para tentar achar a próxima. Sei lá, vou comprar Kishu Inu, vou comprar Catgirl, vou comprar essas moedinhas pequenas. Porque eu quero tentar chegar pelo menos perto do que a Doge, a Shiba, a Pepe, a Flock chegaram. Esse é o objetivo. Então, esse é o filtro que eu gosto de olhar. Mas nada impede você de comprar uma moeda que tem 500 milhões de Market Cap, 300. Mas é um filtro para você achar moedas daquelas hiper mega gemas, digamos assim. Moedas que são muito baratas ainda. E barato que eu falo, não é com base no preço. Tire isso da sua cabeça, que o preço é determinante para alguma coisa. Essa moeda aqui, Bonk, que tem 4 zeros e essa Maga, não importa nada. O que importa é isso aqui, Market Cap. Bom, é assim que você vai conseguir visualizar se uma moeda tem potencial de subir muito ou não. Isso aqui é determinante. O Market Cap é muito importante. Principalmente na hora que você quer comprar altcoins pequenas. E aí, você pode visualizar na análise gráfica esse vídeo aqui, que eu vou deixar no card para você assistir também. Como lucrar com criptomoedas, estratégia de trade lucrativa e fácil. Assista esse vídeo. Esse vídeo com certeza vai te ajudar. De maneira gratuita e material extremamente rico aqui. Mais de 20 minutos de aula. Só que isso aqui você já consegue pegar ótimos preços. Você já consegue entrar em um momento muito bom no mercado. Mas lógico que tem maneiras melhores. E aí, eu vou colocar aqui, por exemplo, um indicador que eu mostro lá, que é uma média de 20. Não lembro se eu usei a de 21 ou de 20, mas para título de exemplo é a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui essa é a média de 20. E aí, você vê que teve um falso rompimento para baixo aqui nessa vela vermelha do Bitcoin. Isso aqui é gráfico semanal. E aí, você vê que teve um falso rompimento aqui. Você teria, por exemplo, saído aqui. Mas olha depois o que aconteceu no preço. Você teria reentrado aqui, novamente, em 27 mil ou até aqui em 30 mil aproximadamente. E aí, teria conseguido retornar para a tendência de alta. Mas olha como essa nuvem aqui, ela tem bem menos sinal falso. Errou aqui, errou aqui e errou aqui. Então, foram três erros, mas você consegue corrigir os seus erros muito cedo. E olha quando você acerta. Pegou aqui em 9.688, levou o preço do Bitcoin para 69 mil dólares. Olha aqui. Errou aqui. Errou, 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 acertou. Lucrou. Pagou todos os erros. E aqui, a mesma coisa. Pegou o início do bull market em 16 mil e pouco. Esse indicador eu chamo de nuvem de tendência. E a aula sobre esse indicador está completa já na plataforma Investidor Completo, que é a plataforma que eu lancei em conjunto com Alex Godoy, do Casal da Bolsa, e a Denilson Alves, do Vamos Falar Sobre Grana. Plataforma completa, com muitas aulas aí para você. Inclusive, essa aula aqui, só essa aula já vale o preço da assinatura, que é muito baixo. Menos de R$2,00 por dia você tem acesso a essa plataforma, que sempre tem conteúdo atualizado. O conteúdo mais rico que você pode buscar sobre criptomoedas está aqui no Investidor Completo. E você só precisa disso, na minha opinião. Você só precisa desse indicador da nuvem de tendência para conseguir achar as suas altcoins com a dica que eu dei das categorias. Você só precisa disso, porque aí você acha o ponto ideal de compra. E você não vai olhar o gráfico da sua altcoin. Você só vai olhar o gráfico dela para confirmar a sua compra. Você vai sempre olhar o gráfico do Bitcoin. Se o seu altcoin está indo junto com o Bitcoin, aí sim você pode comprar. E pega bem no início da tendência. Depois que o preço subiu, você pode fazer DCA, que são compras semanais, compras mensais, compras diárias. Você pode fazer, porque você já perdeu o ápice do preço, o melhor momento do preço. Você só vai conseguir achar esse momento ideal. E até evitar também alguns sinais falsos, que nessa aula aqui, no indicador que eu utilizo nessa aula, que eu mostrei aqui, inclusive, colocando uma média, tem alguns sinais falsos. Você vai conseguir diminuir muito isso com esse indicador da nuvem de tendência.